Música Considerado um dos mais importantes Raleigh Legend internacionais, o Raleigh Spirit contará para a sua 6ª edição, a realizar-se entre os dias 3 e 5 de junho, com o patrocínio oficial da Altice Portugal. Esta edição tem ainda o apoio das autarquias de Vila Nova de Gaia, Porto e Barcelos, conselhos onde se vai centralizar um evento, com percursos a anunciar em breve. O Raleigh Spirit Altice 2021 faz parte do Slowly Sideways Europe e este ano tem como principal destaque o regresso a Portugal de alguns carros do Grupo B da época dourada dos Raleigh, a década de 80. Tendo sempre presente as previsões do plano de desconfinamento anunciado pelo Governo, espera-se que estejam reunidas todas as condições para a realização deste grande evento, apesar de estar sempre condicionado à evolução da pandemia no país.